Música Sou o Coronel PM Alexandre de Souza Rodrigues, comandante do 16º Batalhão. Batalhão responsável pelo policiamento dos bairros da Leopoldina. Nosso objetivo é aumentar o sentimento de segurança, garantindo o direito de ir e vir do cidadão, reduzindo os índices criminais. Dentro dessa redução dos índices criminais, destacamos a redução do roubo de carga, o qual vinha afetando de forma contundente a segurança do cidadão da Leopoldina. Música Chegando aqui no bairro de Jardim América, onde se encontram as comunidades Porquim Mendes, Ejique, Monde, no ano de 2018, no mês de agosto, tiveram 90 roubos de carga. Nesse ano de 2019, tivemos apenas 15 roubos de carga. Uma redução aí de mais de 83% no índice de roubo de carga. Agora a gente vai entrar aqui na localidade conhecida como Cedai. A outra fração vai entrar em uma localidade conhecida como Flamengo. Música A partir desse momento agora, a gente entra aqui numa área vermelha, dentro da comunidade. Música 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 Aqui é o DIC, comunidade do DIC, né? Do outro lado a gente vai lá para a comunidade da Forquim. Música 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 Mais uma operação aí bem sucedida, aqui na comunidade do DIC. Todos os policiais aí íntegros, comunidade também nenhum inocente ferido. Não conseguimos ter êxito, prender ninguém, mas a paz no local aí reina. Música Música Em razão do elevado número de ocorrências envolvendo a violência contra a mulher, houve a preocupação do governo do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Secretaria de Estado da Polícia Militar, na criação da Patrulha Maria da Penha. Nessa atuação da Patrulha Maria da Penha, na área do 16º Batalhão de Polícia Militar, procuramos aumentar a confiança da mulher na redução desse índice criminal. Música Muito fizemos, mas muito há para se fazer, sem esmorecer diante de um inimigo covarde. Colabore com o 16º Batalhão de Polícia Militar. Denuncie. Não descansaremos para que o cidadão possa ter garantido a paz de seu lar. Confie no 16º Batalhão de Polícia Militar. Música